Você vem de uma família de varejistas, né? Seus pais são os fundadores de uma marca de moda feminina. Os seus tios da Shoulder, conhecida Shoulder. Empreender se aprende em casa, com convívio diário, muito incentivo, muito empurrão? Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo. Eu acho que empreender, você pode ser provocado desde cedo. Acho que, normalmente, você se espelha em alguém. Com absoluta certeza, todo mundo quer almejar, ver alguma boa ação e você quer se espelhar em alguém. Eu, desde cedo, desde que tenho cinco anos de idade, acho que eu me espelho nessa alma varejista da minha família. Minha avó também trabalhava com moda feminina, meus outros tios também trabalham com moda. Desde que eu tenho cinco, seis anos de idade, eu frequento shopping center com meu pai de fim de semana, mas não para ir tomar o sorvete apenas ou ir no cinema. Para trabalhar, meu. Para ver, exato. Meu pai perguntando se foi bem, se foi mal, se vendeu, se não vendeu. E eu pergunto para ele quanto que vendeu, desde que tenho cinco anos. Então, essa brincadeira de empreender, eu acho que eu fui picada muito cedo por esse bicho que é apaixonante. Eu sou apaixonado por empreender. Desde muito cedo, eu vou para shopping com meu pai. Eu, em casa, meus pais e meus tios sempre tiveram uma relação muito boa, mesmo sendo concorrente durante muitos anos. E eu acho que eu aprendi muito com ele, sim. Como conceber uma empresa, acho que empreender é um negócio muito chamado e com persistência. Acho que esse é o lado mais importante que tem no empreendedor. Então, acho que desde cedo, eu tive essa paixão por empreender. A minha história de vida, eu comecei a trabalhar com meus pais logo que eu entrei na faculdade. Eu sou formado em administração de empresas na FAAP. E logo que eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Em vez de trabalhar em algum lugar, meu pai estava com dificuldade nessa época. Já era uma empresa... Hoje, a empresa fez 35 anos, mas já era uma empresa de quase 20 anos, vamos dizer assim. 17... Enfim, uma empresa antiga, já consolidada, mas passava as dificuldades. E eu entrei para trabalhar lá e eu percebi que a empresa tinha muitas possibilidades. E eu acabei abrindo o meu próprio negócio logo no início da minha carreira. Isso com quantos anos? Quando eu tinha 20 para 21 anos. Eu comecei a trabalhar com ele com 17. Meu pai era muito contra a franchise, franquia. E o negócio dele, que era a TVZ, ele era contra a franquia. E eu sabia, eu via isso, que o Brasil tem muita cidade. São mais de 5.600 municípios no Brasil. Muitos não cabem uma operação própria. A franchise é um baita negócio no Brasil. Incentivado por incentivos fiscais também. E eu, com 21 anos, falei, pai, se você não quer, então eu vou abrir o meu negócio de franchise. Com 21 anos, eu abri a Maischus, de calçados femininos. 24 meses depois, ou menos, até vai 18 meses depois, a Maischus tinha quase 100 franquias. Virou um negócio maior, um negócio do meu pai. Muito rápido. Em dois anos. Em dois anos. Em dois anos. Foi um negócio que foi um baita sucesso. Tanto que a Arezzo encou, que acabou comprando a Maischus. Sim. Quando ela abriu o capital lá atrás, ela colocou que a Maischus faturava bem mais do que faturava. A gente realmente fez barulho nisso. Pois é. E nesses dois anos, 100 franquias de uma marca que você criou, qual foi o segredo? Cara, eu acho que a gente fez um bom marketing. Eu acho que o produto era um produto que tinha um belo de um sex appeal. Na época, tinha muito empreendedor buscando para abrir um negócio. Por isso que a franquia funcionou muito. Foi na época que começou o Super Simples Nacional. Então, tinha esse incentivo de tirar o dinheiro do banco e começar a abrir uma franchise. Foi muito rápido. Só que eu era muito moleque. E eu tive sucesso absurdo. Com 21, 22, 23 anos. E nesse momento, eu comecei a me sentir como se eu fosse o rei da cocada preta. O Steve Jobs brasileiro. Não era. Literalmente, não era. Mas eu era apaixonado por empreender, não apaixonado por calçado feminino. Eu comecei a decidir, então, abrir outros negócios. Mas você deu uma pirada nessa... Total. Tanto que eu abri sete empresas em três anos e meio. Eu abri academia de ginástica, com a Sabrina Sato, inclusive. Foi off to you. Eu abri aplicativo de presente. Eu abri home to home. Eu abri straight cloud. Eu abri várias startups. E dessas, o que não deu certo? Tudo. Nada deu certo. A SET não deu certo. Até a CRM bônus, nada deu certo. Inclusive, a My Shoes, com falta de foco, ela foi... Quando você fala não deu certo, faliu? Fali é uma questão de, na minha opinião, você pode fechar uma companhia por opção ou por obrigação. Quando você falha, é quando você fecha por obrigação. Quando você fecha por opção, é que você percebe, cara, isso não tem futuro, não deu certo, fechei. Não necessariamente faliu, mas foi uma ideia que fracassou. E eu... Por que que eu fracassou? Qual foi o segredo do fracasso? Falta de foco. Ninguém é o Steve Jobs. Nem o Steve Jobs foi CEO da Apple e da Pixar ao mesmo tempo. Você precisa de foco para fazer alguma coisa bem feita. E essa foi uma lição que eu aprendi na minha vida muito cedo. Tenho 37 anos, mas eu já dei muito certo, já quebrei a cara. E hoje eu acho que eu estou preparado para o sucesso que eu venho tendo. Eu... Obrigado.